Tá ok, tá gravando agora, beleza, vamos começar. A qualquer momento, pessoal, vocês podem me interromper, fazer perguntas, parar a apresentação, que vai funcionar muito até como um bate-papo, pra vocês tirarem dúvida. E a ideia é que dure mais ou menos uns meia hora, 40 minutos, e depois a gente deixa aberto pra pergunta. Mas, não precisa seguir essa regra não, tá? A gente pode interromper a qualquer momento pra responder as perguntas, porque também, pra vocês não esquecerem de nenhum ponto importante. Vamos falar sobre sazonalidade na comparação de preço. E muito mais do que só na comparação de preço, vamos falar sobre sazonalidade no e-commerce. Descobrir como a sazonalidade atua sobre o seu negócio é apenas o primeiro desafio quando a gente fala desse tema. Isso, na verdade, é um ponto até que é o mais simples. O difícil é se precaver quando a sazonalidade acontece e continuar mantendo os lucros da empresa, os lucros do seu negócio, seja o seu negócio físico ou virtual. Quando um empreendedor tem a ideia de um novo produto ou de um novo negócio, ele monta um planejamento de como será esse negócio. Ele pensa no público que ele quer atingir, ele tem que pensar nos concorrentes, diretos e indiretos, no marketing que ele vai utilizar, na forma como ele vai falar com o público, o comprador, os clientes dele, as mídias que ele vai utilizar, numa parte um pouco mais operacional, que é a parte de logística e embalagem, nas parcerias e, por último, depois que ele já tem toda essa questão esquematizada na cabeça, no preço. Isso tudo faz parte do business plan do empreendedor. Mas, infelizmente, tem um ponto que o empreendedor costuma não dar muita atenção, não coloca no business plan e não leva em consideração. Esse ponto é justamente a sazonalidade. A verdade é que quase tudo pode interferir na sazonalidade. Mesmo que você não tenha um produto sazonal, a gente vai ver mais para frente a diferença de produto sazonal e de sazonalidade, tem diferença também, tem lojistas em segmentos e categorias específicas que trabalham com produtos sazonais. É diferente do seu produto ser influenciado pela sazonalidade. É um grande erro da maior parte dos lojistas que eu conheço achar que sazonalidade, ela se resume, por exemplo, à data comemorativa, ou a inverno, ou verão. E é isso que faz a maior parte dos lojistas. E aí, ele acaba tendo que matar no peito, sem nenhum planejamento prévio, quando ele é pego de surpresa pela sazonalidade influenciando no negócio. Todo mundo sabe, por exemplo, e isso são as sazonalidades... Eu acho que eu pulei um slide, só um minuto. Pulei. Na verdade, eu tinha pulado três slides aí. Todo mundo sabe, por exemplo, que tem produtos que vendem com mais facilidade no verão, outros que vendem com mais facilidade no inverno, ou em épocas comemorativas. No exemplo que eu dei no slide aqui, por exemplo, exemplificando, o sorvete, ou um protetor solar, ou a água, eles vendem mais ou menos dependendo da época do ano. Eles são produtos sazonais. Eles têm vendas, mais venda ou menor venda, dependendo do período do ano ou da data comemorativa em questão. Só que a gente não tem que parar para pensar só em data comemorativa. E esse é um grande erro. As datas comemorativas mais focadas pelo varejo online, até para divulgação ou planejamento de algum tipo de promoção, são dia dos pais, dia das mães, Natal, dia das crianças, dia dos namorados. Mas a gente tem também, influenciando como sazonalidade, datas promocionais que o próprio varejo criou. Como é o caso do Black Friday, o Black Friday, até muitos devem ter conhecimento, mas até explicando para quem não tem sobre o tema, foi uma data que a gente, o varejo e o comércio e os fornecedores, resolvemos trazer para o Brasil, é uma data comemorada fora do Brasil, que fazia muito sucesso de venda e funciona talvez como o último respiro de venda forte antes do Natal. O Cyber Monday, como uma continuação do Black Friday, então, o Black Friday, no primeiro ano, agora já é o quarto ano do Black Friday, mas no primeiro ano, a gente tinha como uma única data, um único dia. No último ano de Black Friday, as lojas já estavam atuando como a semana de Black Friday, ou o mês do Black Friday. Forte, mesmo em desconto, nós temos o dia do Black Friday, ele pode ser estendido sábado e domingo, e a segunda ficou como um dia onde o varejo aproveita para vender eletrônicos, no Cyber Monday. E a gente tem tido e tem visto um sucesso muito grande nessa segunda-feira de venda também. Dia do consumidor, o dia do consumidor, uma data para alavancar o primeiro semestre. Quem é lojista que sabe que o primeiro semestre é mais difícil, é duro, difícil de ter uma venda tão forte como a gente tem no segundo semestre. Talvez o dia das mães dê uma segurada, até por conta de férias e de carnaval, o primeiro semestre ele é um pouco prejudicado. Então, por exemplo, o que aconteceu esse ano? Nós temos férias dezembro e janeiro e fevereiro, o carnaval aconteceu muito no início de fevereiro. Então, o que que geralmente ocorre? O décimo terceiro as pessoas guardam para pagar as contas duplicadas, para pagar licenciamento de carro, colocar as contas em dia, guardam um pouco para umas férias pequenas no mês de janeiro e logo em seguida veio o carnaval. O que que aconteceu com a indústria, por exemplo, do turismo esse ano? Teve um carnaval que não foi um carnaval tão satisfatório como nos outros anos, porque o consumidor já tinha gastado o valor que ele gastaria num hotel, num resort, numa pequena viagem de férias de carnaval, já tinha gastado em janeiro. Então, isso tudo é sazonalidade. Se você se planeja em um ano, no próximo ano pode ser que aquele seu planejamento não faça mais sentido. Ele tem que ser feito exatamente para o ano em questão. Conta muito, por exemplo, dia da semana. Aquela data comemorativa, aquela data especial caiu em que dia da semana? Caiu no final de semana ou caiu durante a semana? Faz total diferença. A gente sabe, por exemplo, que naturalmente o sábado e o domingo já tem uma queda natural de vendas online. Para o varejo físico, para algumas categorias, pode alavancar. Para o e-commerce, não. O final de semana vende-se menos. E seios de janeiro, também é uma data promocional criada para o varejo para dar um respiro depois de um longo mês praticamente sem gasto no segundo semestre. A gente vai ver que tem gasto o Natal brasileiro, por exemplo, ele tem um volume de venda até a primeira quinzena de dezembro online. Porque nós temos dois tipos de consumidores brasileiros. O consumidor brasileiro que compra online é o consumidor brasileiro planejado. Esse consumidor brasileiro que compra online no Natal para presente de Natal ele vai comprar até o dia 15 de dezembro. Porque depois corre o risco de não receber mais. E o brasileiro que não se planeja que é a maior parte 90% dos brasileiros e acaba comprando para Natal na loja física por problema de logística de muitas vezes não conseguir receber a tempo que é o que compra na segunda quinzena de dezembro. Então para o varejo online a segunda quinzena de dezembro e o mês de janeiro era um mês de sufoco de pouca venda. Essa data dos seios de janeiro foi criada justamente para ter esse respiro com preço mais baixo para quem vem de moda é ideal porque é um momento que você tem para desovar a mercadoria do ano anterior vai vir coleção nova então também é um respiro. Além disso nós temos como sazonalidade as variações climáticas não pensar só em verão e inverno não gente pensar em fenômenos climáticos também é o ninho pensar em frentes frias para quem vende moda para quem vende por exemplo utilidades domésticas para quem vende ar-condicionado qualquer variação climática vai fazer total diferença no seu negócio. Além disso também nós temos eventos periódicos então se esse ano tem Copa do Mundo se esse ano tem Olimpíada se esse ano tem eleição isso tudo vai movimentar o seu negócio muitas vezes para o bem ou para o mal mas você tem que estar precavido para isso saber aproveitar a oportunidade e saber se proteger de um momento sem venda e diversas crises também como a gente teve crise hídrica há pouco tempo crise econômica crise política crise hídrica eu gosto de citar um exemplo que as pessoas ficam mas como Natália isso pode me atender pode me afetar na crise hídrica que é um momento que nós passamos e que todos nós na verdade vamos passar durante um longo tempo que ninguém vai poder usar mais sem parcimônia mas teve um determinado momento que para muitos de vocês e vocês vão lembrar e em diversas partes do Brasil isso foi muito mais rígido que você ficava sem água uma parte do dia você tinha racionalizar de forma muito rígida e nós começamos a ter nos comparadores de preço uma procura muito grande por caixa d'água e aí recebendo essa demanda do comprador nós vimos que nós não tínhamos produtos suficientes para oferecer poucas lojas ofereciam e as que ofereciam ofereciam com estoque muito reduzido o que a gente fez? a gente colocou o time comercial na rua e o time comercial foi tentar negociar com os lojistas para inserir esses produtos no catálogo esses lojistas posteriormente foram negociar com os fabricantes para conseguir um estoque maior do produto mas eu pergunto para vocês precisava dessa correria toda? quanto lojista não perdeu dinheiro? se o lojista tivesse se precavido para essa situação isso não ia ocorrer ele ia ter o produto e ele ia vender ele ia vender mais que todo mundo porque naquele momento ninguém tinha e não adianta falar Natália mas foi algo que pegou de surpresa não foi quanto tempo a gente não ouve cada ano é pior do que outro que é um belo exemplo de crise é a questão do Zika dos repelentes que há quanto tempo todo verão a gente não vê uma busca maior por repelente não era por Zika mas era por Dengue então a gente sabia que ia ter uma procura maior por repelente e a gente viu nesse último ano exatamente com um perigo maior que é de uma doença nova a procura foi muito maior do que era na procura só para Dengue e nenhum lojista estava preparado nem sequer para Dengue estava preparado quanto mais para Zika faltou repelente nas prateleiras das farmácias dos supermercados faltou repelente online eu tinha cliente meu que triplicou o preço do repelente e vendeu não que eu ache que essa é a melhor saída porque o comprador também vai lembrar que você aproveitou de uma situação de desespero mas você pode ter um preço mais caro sim não abusivo mas você pode ter um preço mais caro se você é o único que detém o produto que é demandado então assim como crise econômica nós estamos passando por uma crise econômica e política isso influencia em que? em diversos aspectos na construção civil isso influencia em aspectos de produtos importados para o dólar quem por exemplo é um lojista que vive de produto importado esse é o principal corro do lojista sabe que muitas vezes ele vendia porque o comprador ele achava que ele poderia ter a sorte de não ser bitributado de pagar uma dark num produto importado e agora quem compra produto de beleza importado por exemplo sabe que não importa o tamanho mais da embalagem antigamente tinha isso se a embalagem for pequenininha se a roupa vier amassadinha vai passar e não vai eu não vou ter que pagar dark não existe isso mais gente tudo é tributado tudo é tributado chega com preço muito superior então muitos lojistas tiveram que mudar o tipo de produto que vende fechar as portas quantos lojistas eu vi fechando as portas porque não se planejou para isso nada disso aconteceu de repente tudo isso foi dando sinais ao longo do tempo então tome cuidado com o business plan com o seu business plan se ele leva em consideração apenas a sazonalidade básica a sazonalidade que todo mundo pensa e ele não leva inclusive essa sazonalidade que eu expliquei no slide anterior você também tem que observar o comportamento do consumidor isso é um tipo de sazonalidade porque ele sofre alteração ao longo do tempo e ele vai impactar o seu negócio mais cedo ou mais tarde como eu citei até a questão do natal do brasileiro como ele ocorre na primeira quinzena ele é virtual e na segunda quinzena ele é mais físico eu cito o exemplo do natal versus black friday sempre a data mais forte do comércio eletrônico e do varejo físico também as duas datas mais fortes sempre foram dia das mães e depois natal e natal ganhando dia das mães depois que o black friday começou a ganhar força eu acho que desde o primeiro black friday e agora ainda mais porque é algo que o brasileiro já se acostumou rapidamente é óbvio a gente sempre acostuma com o que é bom rápido o natal vem perdendo força porque aquele consumidor aquele cliente de vocês que é um cliente planejado que compra na primeira quinzena que é o cliente online é o cliente de vocês mesmo não do varejo físico é o cliente do varejo online ele se planeja ele compra com 15 dias de antecedência para não correr o risco de não receber o presente de natal ele se planeja para 15 dias por que não se planejar um pouco mais e já comprar antes ele vai se planejar antes e é isso que está acontecendo os compradores do black friday fazem compra de natal com isso o natal vem enfraquecendo vem perdendo força para o black friday você tem uma data muito forte que é o black friday ainda o natal é a data mais forte porque não é um dia só não é uma semana só é um mês praticamente de compras mas ele vem rivalizando com o black friday então as dicas para que você trabalhe com a sazonalidade de forma positiva e tire proveito da sazonalidade são identifique as datas comemorativas para sua loja e isso eu digo gente papel e caneta na mão papel ou caneta na mão agenda e calendário as datas todas aquelas datas que eu citei e as datas que fazem sentido para a sua categoria se prepare para as datas promocionais anuais muito atento ao dia da semana no calendário lembrando que se essa data cair no final de semana não adianta fazer um super preparo você vai sentir impacto negativo no final de semana do mesmo jeito que se cair junto com algum feriado se é uma data que é importante para a sua loja mas não é para o mercado é só para a sua loja e ela cair no final de semana coloque a sua data se você tiver essa flexibilidade de mudança durante a semana se atente aos eventos periódicos do ano em questão se o seu produto é um produto sazonal tenha sempre um plano B um plano C um plano D quantos forem necessários para os meses de baixa para os seus meses de aperto acompanhe semanalmente os movimentos do mercado tem que acompanhar os movimentos do mercado assim como os movimentos da concorrência os movimentos da sua categoria se o seu produto não é sazonal mas ele sofre influência direta da sazonalidade prepare-se para se beneficiar com os momentos de alta dos meses de alta eu citei aí dois produtos flor por exemplo flor não é um produto sazonal não é flor se vende o ano inteiro para várias ocasiões mas meu amigo se você vende flor você tem quase que a obrigação de faturar muito no dia dos namorados no dia das mães da mesma forma que se você vende chocolate que também vende o ano todo a páscoa é o mês de você ganhar dinheiro para o ano inteiro e na prática como é que a gente vai estruturar isso com a equipe com o time com a sua loja analise o seu estoque de produtos é suficiente como foi no ano anterior quanto você vendeu o planejamento é o ano anterior mais o percentual de crescimento do mercado para o seu negócio no mínimo negocie com os fornecedores tematize e capriche no layout do seu site muito lojista esquece desse detalhe não adianta colocar um banner ou simplesmente uma chamada ou mandar um e-mail marketing não mude todo o layout do seu site ah Natália mas eu não tenho tanto produto diferente para essa data especial não tem problema o simples fato de você reorganizar os produtos reorganizar o layout do seu site vai atrair atenção daquele cliente que entrou ontem é é é uma correlação que acontece conosco é que todo mundo fala e é bem comum a geladeira da sua casa você sabe que às vezes não tem nada de especial mas você abre várias vezes por dia quando você está em casa para ver se mudou alguma coisa na geladeira não vai mudar nada se você não colocar lá mas no seu site você tem a possibilidade de realocar melhor os produtos dar destaque para alguns produtos em relação a outros principalmente com base na demanda e aquele produto que estava um pouco esquecidinho ou que não está saindo pode sair mais você pode dar destaque para o produto que tem preço bom ou simplesmente destaque para outros produtos Henrique Luiz está dizendo acabamos de lançar um novo site após 10 anos com os mesmos com os mesmos produtos é isso Henrique? e o nosso cliente se assustou mas ele se assustou positivamente ou negativamente ele gostou? como foi o impacto? isso tudo tem que ser analisado também a Natália positivo que ótimo porque tem aquela questão também por exemplo ponto físico no supermercado quando você muda tudo de lugar gente sem ser radical você vai no supermercado hoje e está tudo diferente o impacto é negativo porque você sabia onde você pega o leite onde você pega o pão onde você pega o legume na loja online é a mesma coisa eu não estou dizendo para criar categorias novas e fazer uma reviravolta no site não nada tão ousado assim mudar layout mudar exposição de produto não talvez construir um site do zero ou se fizer um site do zero se prepare para isso já vá acostumando o seu cliente com essa mudança save the date vai avisando o seu cliente para que ele se prepare com essa mudança se a mudança for radical mas tematize sempre isso vai trazer resultado positivo divulgue a sua marca seus produtos e promoções em diversos canais se o seu site tem um tráfego orgânico muito positivo ótimo parabéns mas gente o site que eu não preciso citar o nome do maior varejista online que mais vende no Brasil ninguém duvida que ele tem um tráfego orgânico e todo mundo sabe quem ele é imbatível ele tem um tráfego orgânico imbatível e vocês acham que ele não compra mídia e vocês acham que ele não tem parceria com diversos canais diferentes ele tem porque o seu público de hoje não é o público de amanhã por mais que seu público de hoje seja a mesma pessoa o público também aprende ele aprende a comprar ele é exigente ele quer coisas novas então se prepare para falar com o seu público várias vezes reconquistar seu público várias vezes o público de hoje o comprador de hoje e não é de hoje isso já tem algum tempo não tem fidelidade mais por mar por loja online ele tem fidelidade por quem oferecer melhor condição de compra para ele e melhor condição de compra não é preço só não viu gente eu vejo muita loja que tem preço lá embaixo e não vende então não é só preço é entrega é logística é credibilidade é confiança o Nildo está me perguntando dar destaque a produtos de melhor venda pode ser Nildo produtos que estão recebendo maior demanda se você controla por exemplo quais são as palavras mais buscadas dentro do seu site ou se você tem um relacionamento mais próximo com seus canais de mídia pergunte aos seus canais de mídia quais são os produtos da categoria que você vende que estão sendo os produtos mais buscados naquela semana e dê destaque para eles dentro do seu site de alguma forma ou se você também tem preço muito bom eu vou disponibilizar os slides quem quiser eu posso mandar até por e-mail para vocês a Maria Clara ela é moderadora também está acompanhando está nos acompanhando aqui talvez ela disponibilize no canal para vocês eu vou ver com ela qual é a melhor forma ou se não eu disponibilizo através de e-mail mesmo sem problema nenhum comunique-se com seu cliente fale com seu cliente é isso que ele espera de você lembrando sempre gente que a compra online já existe uma perda natural da experiência de compra física onde você pode testar onde você pode sentir o produto então quanto mais você consegue comunicar com seu cliente e ter interação para que ele se sinta seguro você aumenta a capacidade de venda muito importante comunico com meu cliente quando? tem que saber o momento adequado de comunicar com seu cliente tem muito lojista que às vezes eu não sou a favor disso eu trabalhei muito tempo com meio de pagamento e eu já vi muito lojista que no momento do check out coloca um chat gente o momento do check out é um momento mágico é um momento sagrado onde o cliente tem que pagar 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 é a primeira coisa e deixa para fazer pergunta depois que ele já pagou ou antes no momento de pagamento ninguém interrompe porque o momento de pagamento é o momento de maior rechape é um momento onde pode ocorrer o abandono da compra então nesse momento não vamos falar com o cliente não deixa ele comprar deixa ele pagar tem um momento ideal para falar com o cliente o momento de pagar o momento de colocar os 5 itens principais dado do cartão de crédito nome do cliente CPF o número do cartão e o código de segurança é sagrado e uma dica quanto menos dado nesse momento melhor não adianta você pedir no momento do cadastro do cliente idade sexo nada disso importa na verdade só esses 5 dados importam para a sua compra ser aprovado ou não não fique inventando muita moda nesse momento coloca a sua idade coloca seu endereço coloca ponto de referência isso você pode pegar depois que ele já pagou eu até é um questionamento que eu me faço sempre e eu pergunto para os lojistas porque fora do Brasil essa prática é até mais comum mas no Brasil os lojistas não tem muita coragem de fazer isso e eu gostaria de ser ousada para tentar fazer isso porque que quando alguém entra na sua loja até fugindo um pouquinho do assunto aqui mas é um tema muito interessante só para deixar essa interrogação na cabeça de vocês porque que quando o cliente entra não logado na sua loja e ele vai comprando colocando as coisas no carrinho e ele vai pagar você força ele a cadastrar nesse momento a minha opinião eu acho isso errado se ele quer comprar naquele momento sem estar logado deixa ele comprar deixa ele comprar deixa ele colocar o nome o código de segurança o número do cartão o CPF e a data de validade deixa ele colocar ele duvido que ele colocando todos esses dados e a compra sendo aprovada ele sai sem fazer o cadastro eu duvido que ele sai sem colocar o endereço dele ele sai sem colocar as outras coisas e você garantiu o principal o problema é que o logista brasileiro não pensa que cada vez mais o consumidor ele está online o tempo inteiro então muitas vezes ele está fazendo essa compra e essa pesquisa e essa busca do próprio smartphone dele quanto mais etapa no momento de cadastro você coloca mais você leva o cliente a pensar assim ai está dando muito trabalho depois eu compro isso e pode ser que depois quando ele vai comprar a sua loja não seja escolhida mais então laça o seu cliente nesse momento ele não vai sair depois que ele já colocou os dados do cartão mas eu nunca vi isso funcionando no Brasil fora do Brasil eu vejo isso funcionando bem treine a sua equipe é quantas vezes eu vejo algum site com uma promoção e ai a promoção não ficou muito clara eu ligo pro call center e eu quero uma informação de como funciona qual a data de validade quanto tempo vai durar e o atendimento me diz olha minha senhora na verdade é essa promoção é do marketing o marketing lançou gente 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 errado não existe promoção do marketing não existe algo que é do marketing ou de TI ou de qualquer outro outra parte da empresa a empresa é uma só o seu consumidor enxerga uma unidade não adianta separar as coisas para partes isso não é comigo isso é com o outro não é uma coisa só então quando você lança uma campanha certifique-se que todo mundo tá par todo mundo sabe como funciona todo mundo tá apto a explicar isso e também fortaleça a sua equipe em datas especiais num Black Friday por exemplo vocês estão preparados para vir à noite fazer plantão ah deveriam tá colocar uma pessoa para ficar ali ó na frente do computador nem que você tenha uma loja pequenininha dois lá firme e forte porque tirar dúvida do cliente nesse momento online onde ele tem dúvida onde a compra é uma compra rápida é fundamental e no dia seguinte no pós-venda para dar conta de todos os pedidos que foram feitos sua equipe tá reforçada pra isso ou você continuou com o mesmo número de funcionários e vai atrasar a entrega em uma semana é bom pensar nisso o Nilda publicitário e tá entrando com um site também pra preparar a equipe pra usar as mesmas linguagens é isso é isso mesmo né é isso mesmo tem que ser feito planeja o dia seguinte é o que eu tava falando planeja o dia seguinte o seu dia seguinte tem que ser tão planejado quanto o dia do evento porque senão você vai ter furo e aí você vai ter o que? problema de atendimento call center lotado de ligação cliente insatisfeito reclame aqui bombando e uma vez que a sua reputação é manchada o trabalho pra limpar isso é muito grande muitas vezes eu já vi lojista comprador deixando de comprar em loja e lojista reclamando ah, ele não comprou aqui porque tem uma reclamação ali num site X mas foi algo que eu já resolvi pois é mas você lança uma dúvida né pro comprador dar o benefício da dúvida nesse momento não é bom eu trouxe alguns cases pra vocês pra gente poder ver aqui como a sazonalidade atua de acordo com a categoria o case 1 a categoria de ar condicionado aí entra ventilador de teto também tá e circuladores de ar os meses altos pra essa categoria são outubro novembro dezembro janeiro fevereiro e março já os meses baixos são abril maio junho julho agosto e setembro tá setembro é mês baixo também eu não coloquei aí mas é mês baixo esse ano a gente teve um pouquinho de diferença aí porque o calor ele acompanhou a gente um pouquinho mais do que deveria então a gente teve ainda assim um abril bom pra essa categoria não foi excelente mas foi bom quais são os cuidados que essa categoria tem que ter com logística porque como é um produto de logística mais cara a logística pode acabar sendo dependendo do lugar que for vendido o produto tendo um custo muito alto pra quem vende a taxa de recompra do produto ela é baixa quem compra ar-condicionado não vai comprar todo ano não vai comprar todo mês não é igual compra de supermercado não é igual produto de beleza o ar-condicionado a menos que você seja um CNPJ que você recompre sempre você vai fazer uma compra e pra você comprar outro vai demorar bastante então a fidelidade fidelizar o cliente não é uma tarefa tão fácil é então a gente vai falar sobre isso também prestar serviço de manutenção é algo que é um é um problema pra essa categoria não prestar né prestar você tem uma vendinha casada aí na verdade o ciclo de decisão de compra ele é longo então o ar-condicionado ele não é um produto de status né de desejo até é assim ah eu tenho ar-condicionado na minha casa não é é mais de necessidade física do ser humano nem é igual um celular que o ser humano gosta de ostentar né eu tenho um iphone 6 não o ar-condicionado se você não fica nossa eu tô doida pra saber qual vai ser o último modelo de ar-condicionado lançado pela empresa X tô acompanhando na mídia não ninguém faz isso a menos que a pessoa venda ar-condicionado não é um produto de desejo então o ciclo de decisão de compra ele é longo porque o comprador precisa pesquisar muito pra comprar geralmente quando a pessoa vai comprar ar-condicionado ela não sabe nada de ar-condicionado ela não sabe tamanho de ar-condicionado ela não sabe capacidade caixa condensadora oi o que que é isso ai eu também vou ter que comprar esse outro negócio gigantesco que vai ocupar toda a minha varanda toda a minha janela sim vai ter que comprar dependendo do ar-condicionado que você vai colocar vai ter que comprar sim então ele gera um ciclo de de decisão de compra muito longo necessidade de mão de obra especializada então isso também pode levar a pessoa a desistir de comprar quais são os pulos do gato qual é o pulo do gato maior pra essa categoria e isso é batata pra essa categoria os lojistas sabem disso três dias de calor dê mais dois no terceiro dia o comprador ele vai comprar ar-condicionado são três noites mal dormidas e eu vou e no slide depois eu volto aqui pra terminar de falar que é a famosa pirâmide de Maslow das necessidades básicas do ser humano o ar-condicionado ocupa a base da pirâmide de Maslow é necessidade fisiológica terceiro dia de calor absurdo três noites sem dormir a pessoa vai comprar o ar-condicionado mesmo que aquele ar-condicionado for o mais caro se a loja prometer entregar no dia seguinte ele vai comprar ele não vai olhar preço nossa eu vou comprar esse ar-condicionado aqui que está mais barato só que só entrega daqui a dois meses ele não quer saber ele quer que o problema dele seja resolvido naquele dia de preferência naquela mesma hora passa a ter o mesmo efeito de remédio quando você compra remédio você vai comprar o remédio mais barato que vai ser entregue daqui a um mês daqui a um mês você já está bom já está firme e forte não precisa de remédio mais ar-condicionado esse mesmo raciocínio interfere no bem-estar na necessidade de sobrevivência de adaptação do ser humano então voltando ao slide que a gente estava produto isca o ar-condicionado de janela o ar-condicionado portátil porque para quem tem pouca informação não conhece muito tem pouco dinheiro são produtos que queiram galho porque eles são mais baratos e eles não necessitam de uma infraestrutura de utilização tão grande alternativas para lidar nos meses baixos entrar com uma linha de aquecedor nos meses baixos ou uma linha de quente-frio essa linha de quente-frio é muito bem recebida no sul e no sudeste os compradores gostam bastante e é um produto que ele tem bastante bastante saída porque ele é mais econômico ele não gasta tanta energia elétrica ele aquece o ambiente por igual não quente mais do que um aquecedor que gasta muita energia e o aquecimento do ambiente ele não fica homogêneo o 15 e 2 livro e material escolar os meses altos são dezembro janeiro fevereiro março julho agosto e setembro setembro e mais só a primeira quinzena ele pode variar de acordo com o calendário escolar também e os meses baixos abril maio junho outubro e novembro quais são os cuidados com esse produto armazenamento tem que tomar muito cuidado que livro por mais que as pessoas pensem que não é um produto perecível um por conta do armazenamento porque se você não tomar cuidado livro sabe que não vem embalado um a um vem em caixa dependendo do lugar onde você guarda no seu estoque se tiver umidade se tiver poeira você não vai vender livro você vai vender livro de sebo você não tem uma livraria online você tem um sebo online se você não tomar cuidado com o seu produto então as vezes quem vende livro costuma usar até um truque bacana que é ter uma lixazinha então antes de embalar o livro para enviar para o seu cliente passa uma lixazinha nas laterais só para deixar certinho antes de enviar se ele pegou alguma poeira no estoque e também é perecível por causa do controle de edição passada ninguém que compra um livro quer comprar um livro de edição muito antiga então as vezes o produto é um best seller o livro está bombando de venda você aproveita e negocia com o seu fornecedor e compra muito daquele livro aí as edições começam a se renovar e você está parada com várias edições velhas o seu público o seu consumidor ele vai reclamar outro cuidado é a compra de palavra-chave para otimização de resultado se você for pensar o que é palavra-chave para livro tudo tudo você tem livro sobre todos os assuntos então toda palavra pode ser palavra-chave para livro quem aguenta pagar então a pessoa que é especializada em compra de palavra-chave para livro ela tem que ser uma pessoa que venha do varejo que conheça do que ela que tem experiência e que ela saiba quais são as palavras que vão render maior venda para ela um melhor ROI pulo do gato bestsellers e a lista dos 10 mais da Veja os produtos iscas as listas definidas pelas instituições de ensino para comparador de preço funciona muito bem e para buscadores os segmentos de literatura eles tem um ticket médio menor e ele acaba atraindo o seu consumidor para os demais segmentos da loja ou para os produtos mais caros da loja as alternativas nos meses de baixa saudões funcionam muito bem as promoções e os combos de livros que são tanto como coleções ou como não são coleções produtos livros de temas relacionados sabe com indicação uma boa dica é usar aquela indicação quem comprou esse também comprou esse esse e esse é uma boa dica para fazer um combo o terceiro case pneu e autopeça os meses altos janeiro primeira quinzena de fevereiro até o carnaval chegou o carnaval para tudo segunda quinzena de junho julho e os meses de novembro e dezembro períodos altos dentro dos meses altos período de décimo terceiro salário todo mundo vai aproveitar para pagar a conta e consertar o carro extremidades do mês obviamente por conta de recebimento primeiro dia útil último dia do mês véspera de feriado um sábado anterior a uma emenda de feriado nas lojas físicas a gente tem um movimento que é diferente das lojas online para esse segmento ele é decrescente de segunda para domingo e ele é crescente de segunda para domingo na loja online e até tem uma explicação para isso é que na loja física obviamente o consumidor tem que levar o carro até lá então ele tem mais tempo para fazer isso pelo final da semana o início da semana sempre começa muito tumultuado os meses baixos são março abril, maio agosto, setembro e outubro quais são os cuidados? manter a sustentação da relação triangular mecânico vendedor e loja ainda autopece e pneu é uma categoria delicada de se vender online porque as pessoas têm muita desconfiança porque as lojas na venda física ela tem sempre a ajuda do mecânico que é quem vai orientar o que precisa o que não precisa se a pessoa não entende nada de carro se for o meu caso que sou mulher não entendo nada de carro eu quero a dica ou auxílio de alguém que possa me dizer o que precisa e o que não precisa mas é uma relação muito conflituosa veja bem porque o mecânico ele me orienta o vendedor ele quer tirar o meu dinheiro e a loja ela tem que se manter como um ponto neutro então é uma relação de amor e ódio confiança e desconfiança você tem que levar essa relação que existe no mundo físico para o mundo online só que desmistificar que vendedor é aquele que tem que empurrar as coisas é como eu coloquei fugir da técnica do empurrômetro então se você vende pneu e autopeça faça isso sem passar nem empurrar não estou mandando empurrar não é faça isso não é empurrar venda sem empurrar venda aquilo que for necessário mas como que eu vou vender dinheiro como que eu vou ganhar dinheiro tem muita brecha para ganhar dinheiro nesse segmento a gente vai ver como no próximo slide mas tem lojistas que usam isso de forma muito inteligente pulo do gato pneu e produto da linha de sazonalidade do produto manter uma relação constante por exemplo através de algo que parece barato mas o seu cliente vai usar sempre com uma troca de óleo o pulo do gato é vender pneu online pneu é o que é mais procurado mais do que qualquer autopeça o pneu ele é muito procurado por quê? porque o pneu tem um valor caro então o cliente vai cotar vai procurar bastante a Eloiana a Eloiania está me perguntando como adequar toda essa dinâmica para a categoria alimentar pratos elaborados e confeitaria Eloiania eu sabia que essa pergunta ia surgir mais cedo ou mais tarde não para a categoria de alimentos mas para alguma categoria que eu não vou apresentar aqui hoje porque o nosso tempo também aqui é limitado para fazer essa pesquisa esses cases que eu estou apresentando para você não foi só no axômetro ou com a experiência minha do dia a dia não tem um pouco de experiência minha do dia a dia mas tem conversa aqui com uma série de lojistas então eu reuni grupo de lojistas eu conversei individualmente eu saí para bater papo com esses lojistas eu ouvi muitos antes de escrever essas coisas que eu estou colocando aqui para vocês para a categoria de alimentos eu não tenho isso pronto mas é o que eu ia sugerir para vocês a partir do momento que alguém me pedisse alguma categoria específica como a gente trabalha com inúmeras categorias eu não ia ter um material pronto para todas as categorias eu quero fazer esse trabalho sob demanda também sem custo eu quero fazer isso até para enriquecer essa pesquisa minha então Eloiania anota os meus dados a gente vai conversando depois e fica uma dívida minha com você aqui que a próxima categoria que eu vou fazer estudo é a sua categoria tá bom? eu não tenho pronto obviamente para todas as categorias mas a gente vai desenvolver isso sim tem dados aqui também internos de busca eu posso também conversar com o time do dia bit ver o que eles têm e também com os lojistas nesse segmento e montar alguma coisa legal aí para vocês da categoria de alimentos oportunidade em pneu e autopeças levar o cliente da loja online para a loja física e aí também ganhar com outros serviços como balanceamento e alinhamento também ou oferecer balanceamento e alinhamento que o custo é quase zero para tirar o cliente da loja física da loja online e levar para a loja física ah Natália mas eu não tenho loja física para mim então isso não é legal opa boa oportunidade de fazer uma parceria com a loja física a gente tem que traçar e costurar e alinhar parcerias todo o tempo é isso que vai fazer a nossa loja crescer olha os grandes os grandes varejos do mercado físicos online a quantidade de parceria que eles fazem isso vai ser muito importante para o seu negócio alternativa investir em serviço premium quando as oficinas estão vazias então por exemplo você sabe que você tirou o seu cliente do mundo online levou para offline e a loja está lotada puxa vida que experiência desagradável não é isso que o cliente espera comprar porque online ele não tem que esperar ninguém ele está na comodidade da casa dele então você tem alternativa de trabalhar isso melhor e principalmente nos meses de baixa quando as oficinas estão mais vazias você pode tentar transmitir uma experiência positiva que é a experiência que ele tem de não espera de estar no conforto do ar para a loja física então sinalizar algum atendimento especial para aquele carro que chegou com hora marcada fazer um programa especial para atender o público feminino isso pode ser para o online também conhecer quem é o seu comprador Lisânia está me colocando uma observação a loja online puxa o cliente para a loja física é uma chamada sim ótimo isso mesmo interagir gente o omnichannel o omnichannel no Brasil ele não funciona de verdade ainda a gente já tem algumas lojas que tentaram fazer alguns modelos mas a gente sabe que existe um pouco de rivalidade internamente entre a loja física e o online parece que a gente está falando com duas entidades diferentes parece que uma está roubando venda da outra não tem que desmistificar isso é a mesma loja o comprador não enxerga como loja diferente ele quer poder comprar na loja online e se alguma coisa der errado ele quer poder trocar na loja física e se você não está preparado para isso você tem que preparar esse tema omnichannel já tem há quatro ou cinco anos que está sendo batido e rebatido e patinando no mercado brasileiro porque ele não evolui está na hora de evoluir aí eu mostro por exemplo uma forma que um lojista online também offline ele tem loja física e virtual que ele faz para ter uma sazonalidade de produto porque querendo ou não o pneu ele acaba tendo a sazonalidade de duração você compra um pneu hoje para o seu carro você não vai comprar você compra quatro pneus hoje trocou os quatro pneus você não vai comprar mês que vem outro o tempo certo é que se você vai comprar outro só daqui a três anos se você for cuidadoso fizer tudo certo faz o alinhamento balanceamento daqui a três aqui a três anos você vai comprar outro pneu então existe mais ou menos uma linha para os produtos de pneu e autopeça que ela funciona da seguinte forma pneu a cada três anos você vai precisar mudar o freio também você comprou essa linha que vocês estão enxergando primeiro ano de vida do carro você não precisa trocar nada tudo bonitinho tudo direitinho segundo ano de vida do carro tudo bonitinho terceiro ano trocar pneu quarto ano trocar freio quinto ano trocar amortecedor e depois começa tudo de novo o ciclo recomeça é uma sazonalidade de produto não é que o produto é sazonal o pneu não é sazonal mas ele tem um tempo de duração saber trabalhar isso para que esse seu cliente fiel esteja com você todos os anos e como que esse lojista fez de forma muito inteligente para que o cliente esteja com você a cada seis meses intercalando aí no meio de cada seis meses desse ano para ano uma troca de óleo olha é uma forma excelente de você fidelizar o seu cliente o outro case que eu trouxe para vocês é do segmento de farma os meses baixos e altos e aí eu não separei quais são os meses baixos e altos porque na verdade quem trabalha farma hoje em dia acaba trabalhando com um mix de produtos por um lado se vocês tem produtos que são produtos sazonais vocês também tem produtos sazonais para outros meses então você acaba tendo com o que trabalhar o ano todo ele varia de acordo com o produto ele não varia com o segmento né exemplo no inverno você vai vender mais antitérmico antigripal vitamina hidratante outros produtos que auxiliam combate a gripes e resfriados no verão você vai vender mais protetor solar pós-sol repelente água termal shampoo e uma infinidade de produtos que acompanham esses principais e no tempo seco você vai vender mais um nitificador produto de hidratação reforçada um hidratante labial que também você acaba vendendo no inverno então você tem produto para trabalhar o ano todo nessa categoria não são os mesmos produtos mas você tem produto para trabalhar então aí uma atenção para o marketing saber ter isso bem firme na cabeça e trabalhar esses produtos o ano inteiro cuidados trabalhar com OTCs ou MIPs e tarjados o que é OTCs ou MIPs são os produtos que não são tarjados são aqueles produtos que podem vender sem receita médica né over the count e os produtos tarjados que só vende com receita médica e na maior parte das vezes com retenção ou a receita carimbada você não trabalha esses produtos da mesma forma você pode trabalhar os OTCs você pode você pode trabalhar em jornalzinho da farmácia você pode trabalhar em propaganda você pode trabalhar em mídia online e offline os tarjados não podem ser trabalhados os tarjados não podem nem colocar imagem do tarjado para não estimular a compra de algo que tem que ser receitado pelo médico hoje em dia quando você está na farmácia física também eu lembro que na minha época de criança o farmacêutico era o médico em cidade do interior era o farmacêutico que ditava o que você ia tomar o que era bom o farmacêutico era tão ouvido o balconista nem o farmacêutico na verdade era o balconista que indicava que você ia comprar terminantemente proibido outro dia eu cheguei para comprar um colírio eu não estava aguentando abrir o olho eu falei pelo amor de Deus o que eu uso no meu olho não posso falar moça não pelo amor de Deus eu não posso sair daqui dirigindo com o olho não não posso falar se você não souber o nome do produto eu não posso te vender nada é anvisa é rígida e regula muito de perto isso então você trabalha de uma forma os OTCs e você trabalha de outra forma os tarjados puxa vida mas como que eu trabalho os tarjados você trabalha os tarjados por exemplo quando o cliente for comprar você não pode estimular a compra do tarjado mas quando o cliente comprar um tarjado colocar num carrinho de compra o tarjado por exemplo e a gente vai ver isso tá na no pulo do gato você pode oferecer produtos correlacionados na cesta de produto então o cliente colocou um um medicamento pra pressão alta tarjado o que você pode oferecer pra ele um medidor de pressão com uma promoção de 10% por exemplo ou o cliente colocou um medicamento pra diabetes tarjado oferece um medidor de glicose o cliente colocou um produto pra algum tipo de dor forte e que é um produto tarjado oferece uma bolsa térmica por exemplo então dependendo do que o produto do que o cliente comprar você pode oferecer produtos correlacionados com um descontinho porque ele já está você sabe que ele está precisando daquilo ele não está comprando à toa então na verdade você vai estar trabalhando outros produtos ligados ao produto tarjado e não o produto tarjado trabalhar uma boa compra sazonal o lojista deverá consultar o fornecedor sobre os lançamentos de verão ninguém faz isso nenhum lojista faz isso só que todo ano a indústria farmacêutica lança uma série de medicamentos novos e ele já tem isso no cronograma porque a pesquisa nesse medicamento começou anos antes eles já sabem quando eles vão lançar então trabalhe com seu fornecedor olha meu fornecedor o que você vai ter desse ano de lançamento no verão no inverno e já começa a trabalhar esse produto se não for um produto tarjado antes e aproveita para negociar preço baixo com ele ou exclusividade para fazer ação com esse produto Lisânia da Silva está me perguntando farma não tem necessidade de meses baixos ou altos eles são irrelevantes é isso dos cases que você trouxe é o que ganha mais na sazonalidade se trabalha muito em marketing é porque farma hoje a gente vai ver um pouco no produto isca por exemplo que envolve que responde essa sua pergunta Lisânia o produto isca o que é produto isca para farma depende depende do posicionamento da loja e é por isso que não existe hoje mês alto e mês baixo tem farmáquia que além de vender medicamento eles vendem beleza o forte é beleza o posicionamento da farma é vender fármacos e beleza tem alguns algumas farmácias que o forte é vender fármaco e dermocosmético tem algumas que é só vender remédio tem algumas que o preço que o foco é vender tudo barato tudo com preço baixo algumas outras o foco é vender genérico outras o foco é vender ortopédico e outras o foco é ter tudo é ter um mix de produto é estar presente na vida do consumidor dessa forma quanto mais a loja amplia o seu leque menos refém da sazonalidade ela fica mas isso não quer dizer que ela não vai trabalhar sazonalidade pelo contrário o marketing vai ter que ser muito eficiente porque ele vai ter sazonalidade para trabalhar todos os meses os produtos que ele trabalha em janeiro não vão ser iguais de fevereiro não vão ser iguais de março não vão ser iguais de datas especiais em carnaval ele vai trabalhar alguns produtos diferentes do que ele vai trabalhar nas datas de final de ano por exemplo ele trabalha bem naquela pirâmide que você trouxe as necessidades de escala sim da pirâmide de maslon mas principalmente medicamento medicamento funciona muito na pirâmide de maslon porque o que eu falei não dá para você vender fármaco e entregar de 3 a 4 dias que é o prazo médio de entrega do mercado se você vende fármaco você tem que entregar em poucas horas é quase uma venda de pizza ninguém compra pizza hoje para entregar daqui a 3 dias e chegar uma pizza fria fármaco é a mesma coisa você precisa daquilo para curar a sua necessidade imediata mas se você vende cosmético a pessoa pode esperar 3, 4 dias sem problema nenhum então depende do produto que o cliente colocou na cesta aí tem a urgência e o marketing tem que saber trabalhar isso muito bem porque vai mexer com toda a logística então assim a sazonalidade para fármaco para farmácia para para esse segmento ela é um pouco mais complexa porque você não é refém mas você tem que ter tudo isso muito bem trabalhado porque são produtos muito diferentes na forma de se comercializar gente esse foi o nosso último slide se alguém tiver alguma pergunta eu estou aqui à disposição na verdade esse webinar era de uma hora já passou uma hora mas eu também vou deixar meus dados aqui com vocês eu vou anotar aqui meus dados meu e-mail e meu skype se alguém quiser entrar em contato comigo eu fico à disposição Eloiane eu não vou esquecer de você não pode ficar tranquila meu e-mail e meu skype pessoal muito obrigada uma boa tarde para vocês e boas vendas tchau